Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes já está com tudo pronto para mais uma jornada odontológica que começa amanhã. De 7 a 9 de maio ocorrerá a 15ª Jornada Odontológica da UNIT. Para falar sobre isso estou aqui com a coordenadora do evento, Sandra Regina Barreto. Boa tarde, Sandra. O que é a Jornada Odontológica da UNIT? Bom, a Jornada Odontológica que esse ano vai estar completando seus 15 anos é um evento fixo, anual, que na verdade celebra um dos tripés da Universidade Tiradentes, que é a pesquisa. Nós teremos as apresentações, nós temos palestras, todas voltadas à área da odontologia. Na verdade, para tentar fazer com que o nosso conhecimento não fique só em sala de aula, extrapole o conhecimento que a gente passa na graduação e force o nosso aluno a aprender mais, a buscar mais conhecimento e também aproveitar a oportunidade e mostrar o que ele faz também, em termos de pesquisa junto aos seus professores, nos laboratórios, junto à iniciação científica, que é um momento absolutamente importante, que faz com que os nossos alunos se sintam estimulados a participarem mais dos editais que a Universidade apresenta e também ficarem estimulados a apresentarem em outros congressos que é de extrema importância para o seu aprendizado. E quem quiser participar, o que deve fazer? Bom, as inscrições estão abertas e disponíveis no Magister, então o aluno pode, na sua própria casa, acessando o sistema Magister, a página da UNIT, fazer a sua inscrição direta na parte da extensão, então ele faz a sua inscrição, faz o seu pagamento diretamente, faz o seu boleto e pagamento no setor financeiro tranquilamente, como toda a fase da parte de extensão, todos os cursos de extensão que são promovidos na instituição. Obrigado, professora. Guto Oliveira para o NIT Notícias. Uma prova de valorização da cultura e da história, a Universidade Tiradentes e o Governo do Estado firmam a parceria e transferem a sede do Memorial de Sergipe para a Orla de Atalaia, principal destino turístico de Aracaju. Mantido pelo NIT, o museu dispõe de um acervo de mais de 20 mil peças. O convênio entre a Universidade Tiradentes e o Governo do Estado foi assinado durante a reunião no Palácio Augusto Franco. Com a parceria, o Memorial de Sergipe sai da Avenida Beira Mar e passa a funcionar no prédio da antiga galeria Ana Maria Alves, na Orla de Atalaia. O que é uma preocupação da UNIT é preservar a memória de Sergipe, a história dos homens e mulheres que fizeram a grandeza dessa terra. O poder público e a área privada trabalhando em defesa da cultura e da memória do nosso Estado e da nossa cidade. A UNIT será responsável pela reforma e manutenção do prédio. A previsão é de que o Memorial de Sergipe abra as portas para o público no início do próximo semestre. Criado em 1998, o museu possui um acervo de mais de 20 mil objetos. Então nós vamos colocar o memorial com todo o seu acervo, não só o acervo do Memorial de Sergipe, como o acervo do Instituto Lourival Batista. Colocamos lá na Orla para que o turista possa encontrar lá todo o acervo da história de Sergipe, que nós temos principalmente destacando o acervo Lourival Batista, o acervo de Rosa Faria, que é um patrimônio sugênero no mundo. As salas do Memorial de Sergipe abordam diversos temas da sergipanidade. Que é religiosidade, Segunda Guerra Mundial, para a história sergipana, folclore, os meios de comunicação, cultura popular. Então são temas que não vão deixar de existir. Mas o foco principal a gente vai dar de acordo com a missão que vai ser pensada por uma comissão e aí reestruturado o museu. E a chegada do museu à Orla de Atalaia fortalece a cultura e o turismo no estado. A Orla de Atalaia é o grande cartão postal de Arcaju. E o espaço é um espaço privilegiado. Acreditamos que ficou em melhores mãos com o NIT, que tem um acervo hoje importante relacionado à cultura sergipana. Um equipamento dotado de toda a infraestrutura para que a população, os nossos turistas e a população aracajona possam mergulhar um pouco na nossa história e conhecer um pouco da trajetória e da identidade da gente sergipana. Com esta parceria, a UNIT poderá manter o memorial no prédio da antiga galeria por 20 anos. Prazo, que ainda pode ser estendido, a entrada no memorial de Sergipe continuará sendo gratuita. O NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para vocês.